Bom, gente, eu tô aqui com a Bela, responsável pelo estilo da Tria, essa marca tão bacana que tá fazendo essa parceria com a Riachuelo. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Bom, Bela, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa parceria, como foi o primeiro contato da Riachuelo com vocês. A Marcela ligou no final do ano passado pra mim e perguntou se a gente tava afim de fazer essa parceria. A gente já tinha conversado antes, bastante, mas nunca, assim, um convite de verdade. E na hora a gente ficou super animada porque adoro a Riachuelo, acho que tem tudo a ver com a Tria fazer uma coleção pra esse público que com certeza é muito maior do que o nosso. Então a gente ficou muito animada e super feliz de fazer esse trabalho. Legal. E pra Tria é uma parceria bacana esse tipo... Super. Eu já tinha esse desejo, né? E acho que a gente tem que ter isso também como eles têm lá fora, de marcas menores, mas mais conceituais, que desfilam, fazerem parcerias com marcas mais populares. Acho que isso é bacana pros dois lados. Pra Tria é muito legal. É, muito bacana também tornar o produto de vocês mais acessível, de repente, pra quem não pode. Isso pra gente é muito legal. Poxa, pra mim, quanto mais meninas estiverem usando Tria na praia, é mais legal. Não tem nada que eu goste mais de ver. Que bom. E o que a essência da Tria tem nessa coleção? Acho que a real identidade da marca. A gente, quando foi fazer a coleção, pensou nisso, em trazer releituras de hits. E então tem o étnico, tem o animal print, tem muita essa coisa de clima de praia, verão, que é o DNA da marca. Assim, a gente chama a marca de moda praia, mas tem muita moda. Tem uma moda urbana, tem moda pra festa. E nessa coleção a gente quis trazer bastante essa cara da praia que a Tria tem, do verão e do biquíni. E tem alguma coisa inédita? Todas as estampas são inéditas. Todas são inéditas? É, todas são inéditas. Elas são, assim, inspiradas em hits, mas nenhuma estampa já aconteceu. Todas são novas. Legal. E você que desenha as estampas? Eu faço as estampas. Tudo é interno aqui na Tria. As estampas são super exclusivas. E conta um pouquinho, então, da coleção. Quais são essas estampas, os modernos? A coleção a gente dividiu em três familhinhas, né? Uma que é pink, uma azul e a outra que é meio verde e laranja. Ou seja, e as estampas são a praia, o pôr do sol, tem a onça, tem a pele de onça e tem a oncinha na estampa. Tem o florido, tem bastante étnico. É bem essa parte do verão da Tria. Que legal. Bem colorida. Você tá usando a parte lorange verde, serédica, eu tô usando aqui também o bode. E, aliás, o bode é um... É a peça do verão. É o querido da coleção, né? Como tá sendo isso pra vocês? Porque, na minha opinião, o maiô é um negócio que era super segmentado. Era mais pra gente mais velha, não era tão popular. E agora? Como é que tá sendo? Eu acho super bacana, porque eu acho que tem a ver com a moda brasileira e com esse lifestyle que a gente tem aqui no Brasil. Essa coisa de você pôr uma peça de praia e jogar uma coisa por cima e sair. Eu acho que o bode é isso e um pouco mais, porque você nem precisa estar na praia, né? A gente hoje em dia... Eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo e eu vejo as meninas de bode calça jeans, bode shorts. Eu saio à noite de bode com uma saia legal. Acho que é uma blusa justa, se você for pensar aí. Então... Não, e as costas ficam lindas, né? E tá vendendo super bem. Já faz... A gente tem bode há muitos anos na loja, mas de um ano e meio pra cá virou uma febre. Uma febre, é. Mudou muito a venda, mudou muito o desejo da consumidora. E nessa coleção com a rechuelo, a gente tem três ou quatro tipos? Tem três bodes. Tem esse que você tá vestindo, tem o rosa e tem outro que tem um decote mais quadrado, que tem uma cara mais de maiô. Mas esse bode, maiô, né? Os dois podem ser usados as duas só. Com certeza. E tem alguma peça que é a sua favorita da coleção? Eu gosto muito dos maiôs. Eu gosto daquele que tem os coqueiros, que tem... É o entardecer, a gente chama. E eu gosto bastante dele. Eu tô apaixonada pelas toalhas, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu ter na Tria por uma questão de quantidade. E lá vão ter seis estampas diferentes, então eu tô assim... Seis? Que legal! Super! Eu vou chegar e comprar todas. Ai, que bom! Então, além dos biquinis e das saídas de praia, que outras peças tem na Tria? Tem bastante sapato, tem bolsa, tem biju, tem a boneca, eu adoro. É uma... Eu acho uma peça super bacana pra praia, ainda mais hoje em dia, que a gente toma mais cuidado com o rosto. Sim. E são estampados, são lindos, né? Tudo bem estampado, bem colorido, a cara do verão. Que legal! Eu amei também os sapatos, a targatinhas. Também. Eu tô louca pela de salto. Eu não tenho nada ainda, eu preciso de tudo. Essa peça seria muito bacana da Tria com o cachoeiro. Bela, muito obrigada. Obrigada a vocês, a gente tá muito feliz. Que bom sucesso. Pra nós.